Dezenas de casos de beneficiários que foram prejudicados com algum tipo de transação indevida do pagamento do auxílio emergencial de 600 reais procuraram a seccional de polícia civil de Parauapebas para denunciar O seu Francisco Lobato foi um deles Ele conta que procurou a agência da Caixa Econômica Federal no bairro Beira Rio para sacar a quantia e descobriu que o dinheiro foi usado em saques ou pagamentos de contas e boletos A primeira parcela deu tudo certo Eu passei meu cartão na minha conta, estava lá o meu dinheiro, saquei Quando foi agora a segunda parcela que eu fui para sacar eu fui dia 10 lá Ele pegou o meu documento, olhou e disse não, não tem nada ainda Você volta segunda-feira ou terça-feira, dia 13 Porque caiu uma etapa sábado agora e ia cair a outra, esse sábado que passou agora Aí eu fui, quando eu cheguei lá, plantei uma fila de novo Aí quando eu cheguei lá ele pegou tudinho Nem olhou nada, ele só pediu isso aqui tudinho Esse de baixo, a cheira E botou lá e mandou ele lá a boca do caixa Aí eu fui, quando eu cheguei lá não tinha mais nada Não tinha nada no saldo, aí peguei Tomei para sair de novo nada, aí eu chamei o aparelho de dentro e disse Não, mas não tem nada na sua conta não Aí eu voltei com ele de novo lá Aí ele pegou e disse Mas não tem nada lá, eu disse não E disse, me dê seu documento de novo, aí eu dei para ele Isso aqui de novo, ele pegou Disse assim, não O que está acontecendo é que dia 8 fizeram uma compra com o seu benefício E dia 8 mesmo pagaram esse boleto Aí eu falei para ele, mas como é que fizeram dia 8 Se dia 10 eu vim aqui, você falou que não tinha nada na minha conta Agora dia 8 já desapareceu Aí eu voltei dia 13 e aconteceu a mesma coisa de novo Eu fui lá de novo na boca do caixa e não tinha nada O beneficiário lembra que procurou a agência no dia 8 deste mês E foi informado por um atendente que o dinheiro não estava disponível Após dois dias, ele voltou ao banco E lá recebeu a notícia de que alguém tinha usufruído o benefício Ele ficou sem entender Já que o funcionário confirmou que a quantia não havia sido depositada até o dia 10 E a transação de acordo com esse funcionário ocorreu no dia 8 de junho Na verdade, eu sei lá, eu não sei como foi para ser Eu não sei como foi para ser, mas eu não sei como foi para ser Porque eu não tirei Se eu tivesse tirado, pode ser meu nome lá, né Ninguém tirou, e como é para assumir isso daí? E não foi isso aí, foi várias pessoas Aí quando foi mandado eu voltar ontem, eu voltei ontem Levei esse documento aqui, dei para ela Afrentei uma fila de novo Eram umas 4 horas quando eu entrei para ali na caixa Quando eu cheguei lá, ela pegou, olhou de novo E falou para mim, ela disse Olha, se eu pego isso aqui de novo, você vai voltar amanhã de novo E amanhã a gente vai saber quem foi que Onde foi que sumiu esse dinheiro E quem foi que usou esse dinheiro Ela só falou assim Uma das filhas de seu Francisco foi quem fez o cadastro dele E quando foi aprovado, ficou muito satisfeito Com a primeira parcela que recebeu Já que o dinheiro o auxiliou com as despesas de casa Tinha que pagar meu aluguel Eu deixei para pagar meu aluguel de ar Pensando já nisso, quando chega e acontece isso daí Estou com 3 dias que não vou no serviço Eu fui diarista Ele mora em uma casa alugada E depende do auxílio Pois trabalha como diarista E nem todos os dias consegue trabalho Para ganhar um dinheirinho a mais O auxílio emergencial É para ajudar trabalhadores autônomos E informais durante a crise trazida pelo coronavírus Infelizmente, muitos estão sendo prejudicados E esperam que tudo seja resolvido Ainda falou assim para mim Ele falou, você resiste o BO de ocorrência E traga aqui para ver se a caixa repõe o dinheiro de volta Ele falou assim mesmo Ele falou para mim Beleza Justamente eu vim rápido e tirei Ele paguei 6 reais para tirar Pensando que eu ia resolver Até hoje não resolveu De acordo com as autoridades policiais Todas as denúncias estão sendo investigadas pela Polícia Federal Tchau